Beleza, acho que eu vou mostrar mais um vídeo aqui no canal Hoje vou estar fazendo um vídeo aqui jogando uma ranqueada E só vamos Ah, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like Galera, a melhor incubadora foi essa Só que não é essa que eu comprei A melhor incubadora foi essa aqui Não foi essa também, foi essa aqui Essa foi a melhor incubadora Galera, se eu conseguisse mais três pedras Meu projeto ia pegar Aqui galera Eu jogo as habilidades assim Se eu Galera Vocês podem não acreditar Mas a minha sensibilidade É tudo no máximo Tudo no 100 Sensibilidade tudo no máximo Tinha que ver galera Quem tava jogando comigo foi subir Mataram meu amigo Aí eu subi de tirolesa Pulei na pedra A pedra era gigante Eu tava de 90 O cara vem correndo na minha direção Eu só dei um capa nele E derrubei Aí o outro veio Ficou perto da pedra pra ajudar Eu só botei a cara assim ó Batei o dor no capa Galera Nessa temporada Eu vou te pagar pela mestre Porque na passada Eu fiquei a 5 pontos E perdi 28 pontos É Mas nessa eu vou conseguir Puta Eu só acho que Acho que 20 pontos Pra pegar de uma 3 já Eu tenho que tirar essa mochila Urgente Gente Gente E aí E aí E aí Galera, onde eu tava vendo um vídeo Que o cara Entrou no Free Fire 3 horas da manhã E apareceu o telefone dele Começou a andar devagar E apareceu um bagulho No cemitério, umas 3 horas da manhã Pra atravessar a parede é só assim A granada Ah, então caiu o cara aqui Preciso de uma granada Já é urgente Ah, foi só falar Correna 3 Outra gel Caraca, usaram plataformas aqui também Já tá com a mina Gente Tem uma cortes ali E Tchau, tchau Galera, quando eu chegar lá eu volto com vocês Galera, eu não cheguei lá, mas já avistei um cara ali, ó Caraca! Vai, fica aí dando sopa! Tchau! 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 Tchau. 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 Ai, coitados desses caras que tomam uma balada mole grosa. E assim ainda fechou pra mim. Tchau. 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 Otário. Vem Gente Nunca vi um cara tão ruim de mim igual esse aqui Dois lança que ele jogou aqui ele errou E fechou em mim de novo Esse tiro é pra trás Tá de SVD Essa boca aqui tá bom Mas podia tá melhor Tá na guarita Ó Eu falava Caraca passaram ali eu nem vi Ai meu braço O cara correu dali eu nem vi Tem um cara de chara aí Galera Peraí Tchau 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 Felizmente, não fechou pra mim. Fazer o que, né? Pelo menos agora já sei onde o cara tá. Galera, se eu morrer eu não tô nem aí, tô perto de uma atriz mesmo. Tchau. 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 Tchau.